E fala galera, beleza? Aqui com vocês, Ismael, e hoje trazendo mais um vídeo de forest do final, cara. Sim, o final, encontramos essa caverna aí, quer dizer, que ele tava dentro daquele buraco enorme lá, descemos lá embaixo, e conseguimos encontrar essa porta aí, com esse cartão do Saara que tava nesses túneis dessas cavernas aí. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês o final ruim e o final bom. O primeiro final ruim, que é o que a gente passou aí, já desde já agradeço ao Pedro aí, que ajudou muito, ao Daniel Monteiro e ao Clédson também, tá? E chegando aqui, galera, abrindo essa porta, a gente vai dar de cara, a gente vai passar por algumas salas e vai dar de cara com essa sala aqui que tem essa máquina aí do bicho aí, essa máquina, não sei se ela é inígena do Capiroto, sei lá, sei que essa ilha aí tem um mistério muito louco, a gente vai pegar essa criança aqui, que é o filho do... que é o Jimmy, né, que é o filho desse cidadão aí, que ele foi pego pelo canibal no começo do jogo, assim que você inicia lá no avião, é um canibal, pega ele aí pra fazer um sacrifício pra poder ressuscitar a filha dele, que já já estaremos enfrentando. O vídeo tá sendo curto porque eu não quero dar muito spoiler, tá? Mas é a mesma coisa, cara, do PC, o PS4 não mudou muita coisa, só o modo criativo que ele não conseguiu liberar, tô tentando liberar pra Cacilda aqui, não tô conseguindo liberar. Então após colocar o menino na máquina, a gente vai poder enfrentar a bicha feia lá. Colocamos ele aqui, vamos ligar os equipamentos nele, E lógico, não vai dar certo, porque precisa de um corpo vivo pra poder fazer o sacrifício nessa máquina aí preta. E após fazer o sacrifício, a criança, lógico, vai ressuscitar. Então nós iremos encontrar agora a garotinha. Também gostaria de deixar também um salve aí pra Frenético Gamer, um cara que tá sempre acompanhando o canal aí. Um grande abraço, amigos, tamo junto aí, valeu pela força aí, assim como todos do canal aí. Muito obrigado pela força aí, pela gentileza aí de tá acompanhando sempre o canal. Tem uma galera que tamo junto aí. Vamos ver essa meninazinha aqui, vai virar um, tem um monstro dentro dela aí. Daqui a pouco ela tá só se armando no lobisomem aí, americano em Londres aí. Fala sério, esse jogo é muito bem feito, galera. Gostei muito dele, eu esperava ser alguns detalhes a mais. Tem galera que comenta muitas coisas aí, que quer carro, que é jeep, que é não sei o que, que é barco. Pra mim, tá tranquilo, mano, tá de boa. O jogo tá muito bom. O jogo é o que é que liberasse o modo criativo. E você pode criar essas coisas infinitamente aí. Seria muito da hora. Nesse momento aí deu medo, mano. É porque quem começou aqui, quem foi o Pedro, mas dá medo pra caramba, mano. Cheguei lá com a barca na chibatada aqui, ó. I come, man. Lembrando que eu estou equipado pra caramba aí, mano. O bicho tem uma lapada, tirou meu equipamento todinho. E eu fiquei quase sem life ali. Aqui eu já pulei, galera, a batalha, pra não dar muito spoiler, porque demorou pra caramba matar esse bicho. Tá mais a garra dessa bicho, mano. Tá doido. Demorou pra caramba pra enfrentar esse bicho, mano. Então a gente matou ele. Voltamos pra criança lá. Bom, galera, colocando a menina aqui, a gente vai tentar ligar a máquina novamente, só que ela não vai conseguir. Ela tá morta, né. Vai cair aí. Vai dropar aí um outro cartão. Vai dar acesso à gerência, provavelmente. Onde está a máquina. Máquina lá muito louca, do alienígena lá. Não sei o que acha de máquina aquela lá. A gente vai estar indo direto pra lá. Vai estar abrindo aqui uma porta aqui, ó. Aquela porta lá do nosso lado direito aí. Aí abrindo aqui, galera, esse novo cartão. Desejamos ter acesso aqui à nova parada aqui. Muito louco. Bom, galera, chegamos na sala principal. Aqui vai estar tipo uma nave. Ele é um dispositivo, na verdade, galera, que solta um... Olha aqui, um pulso eletromagnético. Vai estar desativando todo tipo de eletroeletrônico que estiver no alcance dele. Que nem aquele filme do Godzilla lá. Acabou com ela, só daquele parado lá. Aqui tem dois alternativos lá. Você viu aquela primeira, que é o do bem. Aqui é o do mal. Então você ativando essa aqui, que é a primeira, que é a do mal, você vai estar derrubando esse avião que tá aí, ó. Vai estar ligando a máquina, vai derrubar. E o do lado direito lá, se você quiser, você pode voltar o vídeo pra você poder ver aí. Vai estar desativando esse dispositivo que tá em cima da nossa cabeça lá. Ele vai olhar pra ele daqui a pouco aí, porque ele vai funcionar. Soltar um pulso eletromagnético aí gigantesco aí. Ele, na lógica, né, cara, esse primeiro final aí, ele queria salvar o filho dele. Então pra salvar o filho dele, tinha que ter mais corpos, tinha que ter umas cobaia, tinha que ter pessoas, né, vida, pra poder levar pra aquela máquina lá, pra poder reviver o filho dele. Aí, ó, olhando pra esse dispositivo, ele vai girar aí, soltar um pulso aí gigantesco. Muito louco, mano. Vai estar dando falha no avião. Esse final aí, galera, deve ter visto pra Cacilda, né. Já aqui, galera, já tá na cidade já. Já fez o sacrifício que tinha que fazer, né. Derrubou o avião, fez o... Pegou o corpo lá, fez o sacrifício, e pôde dar a vida ao filho dele novamente. Tá meio bugado aí o bicho. Fazer o quê, né, mano? Assim como todo pai, quer ter seu filho de volta, né. Então ele voltou pra cidade, tá aí dando entrevista aí. Já lançou um livro de resgate aí, tá na ilha. Vai estar fazendo uma demonstração do já já aí, de como foi que ele fez pra sobreviver com o machado dele aí. Esse machado é o machado mais forte aí do jogo. Então vamos lá, vamos ver aí aqui. Eu sei que algumas pessoas já devem ter visto mais de mil vezes pelo YouTube, mas, né, mais uma vez, galera, pra vocês aí. Então daqui a pouco eu vou estar mostrando o final positivo, que é o final do bem, o final bom. Esse aqui ainda é o final ruim, beleza? O Bicho tá com tremedeira, velho, assim, né. Ele virou um chupa-cabra aí, mano. Vai, ela vai virar o bucho. Vai, ela vai virar o bucho. Aqui, galera, como o filho dele fez os sacrifícios lá e a máquina injetou um monstro nele aí, né? Aquela máquina injeta monstro. Injetou um tipo de DNA aí e foi um monstro nascendo dentro dele. Aí o bicho tá meio possuído aí. Só que nessa parte, galera, o monstro não sai de dentro dele. Que nem aqueles alienígenas aí. Não sai de dentro dele e fica preso ainda. Parece que o pai dele consegue controlar com as emoções dele aí. Então aí, daqui a pouco vai aparecer ele já mais adulto na cidade. Já anos depois, já o filho dele vai se transformando já na cidade. É o time mais velho aí, já adulto já. Vai se transformar e... Esse vai ser a continuação. Provavelmente o The Forest 2 vai ser na cidade, né? Pode ser que mude o nome ou pode ser que não mude. Só sei que eu tô muito ansioso pra ver o jogo. Muito louco. Vai ser muito massa, da hora. Já aqui, galera, aqui é o final positivo. Final do bem. Então já tô aqui já no... Bem pertinho já. Só entrar nessa sala aqui. Muito louca. Eu vou estar encontrando aqui o dispositivo que tá em cima aqui. Mais uma vez eu der uma olhadinha aqui que bicho é muito bonito, mano. Se desse pra me dar uma voada ainda aqui, sair voando nele e chegar na cidade e poder avisar pra galera que é melhor soltar uma bomba atômica aqui e matar esses monstros pra poder desimar essa raça logo. Seria muito melhor, mano. Porque eu senti só fazer merda. Aqui está... Já a história... O final já ruim. Eu não vou apertar de novo, né? Como eu sou doido. Aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui mais em algumas coisas. Eu vou fazer o final bom. Tá bem aqui, galera, ó. Emergentes to down. Provavelmente deve ser botão de emergência. Aqui, ó. Como é a ilha lá embaixo. A ilha muito louca. Então vou tá apertando aqui, galera. Pra vocês terem vendo, ó. É. Tem que muito abrir. Cheguei até aqui. Demorou pra chegar, mano. Até aqui. Foi uma luta muito grande sozinho. Esse jogo aqui é sozinho, mano, né? A merda. Recomendo você jogar com seus amigos aí. Reúne a galera pra jogar. Apertei aqui. Vou pressionar duas vezes. Vou apertar o botão. A máquina vai ser totalmente desativada. Não sei se alguém vai desativar futuramente, mas... Por enquanto eu vou estar desativando aqui ela. Para que não venha derrubar nenhum avião. E lembrando, galera, que ainda você vai ter que sair daqui, tá? É só apertar o botão e finalizou. Vai aparecer uma queticene aí. Umas imagens. Você apertou. O bicho vai tá desligando ali em cima lá. Na hora. Muito bonito. Parece um carrapato. Um carrapato com uma barriga azul. É... Essa máquina aí tem um mistério muito louco aí. Vem uns... Capirota aí. Simbora. Agora o elevador abre automaticamente. Você vai ter que ir lá. Aqui, galera, vai ter um bom caminho para você poder percorrer ainda. Lembrando que tem que pegar o artefato alienígena aí. Que eu vou estar mostrando no próximo vídeo como é que você pega ele. Porque aqui não tem como pegar. Você tem como saber onde é que ele tá. Alguma parte dele. E não. Onde é que ele tá realmente. E como você faz para abrir a porta. Para poder ter acesso a ele. Então no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês conseguem pegar ele. Esse artefato, galera, é bem interessante o funcionamento dele. Ele usa uma onda aí que atrai. E usa outra onda. Outra onda também que vai repelir os monstros, os canibais. Você pode estar chamando os canibais caso você precise de osso, alguma coisa assim. E tá também chamando, expulsando eles para que você possa construir e poder sobreviver na ilha. Esse modo, esse modo não, esse finalização do bem, galera, que vai estar fazendo com que você continue na ilha e sobreviver na ilha, né. Você vai ser o chefão da ilha, basicamente. Lembrando que vai ter todos os monstros, de acordo com o tempo que você passa na ilha, vai estar chapado de canibal, mano. Eu já tô com 39 dias, então já tá chapado de canibal, tem canibal por todo canto. E aí quanto mais tempo você fica na ilha, mais canibais aparecem. Quanto menos tempo você fica na ilha, menos canibais aparecem, beleza? Então fiquem com esse vídeo aí, galera. Espero que tenha ajudado vocês nesse final aí. Um final muito show, muito interessante, um final do bom, um final ruim e o bom. Então fiquem com esse vídeo e até a próxima, valeu. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aí. Um abraço aí, valeu galera, até a próxima.